Alô, 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 aqui é a Jacques Spindler, eu sou criadora do Método Spindler Alemão para a Vida e hoje nós vamos falar sobre a sua competência, é a sua competência, é como você é visto na frente dos outros como as pessoas te percebem, como as pessoas pensam quem você é mas Jacques, o que isso tem a ver com o alemão? peraí, você não ensina alemão, o que isso tem a ver, eu vi o título aqui, a sua pronúncia, o que a minha competência tem a ver com a pronúncia? eu vou te explicar, eu vou te explicar a razão, porque isso tem muito a ver, isso é a razão por você trabalhar onde você trabalha hoje isso é a razão pelas pessoas te tratarem do jeito como elas te tratam hoje, essa é a razão por você não receber o respeito que você desejaria, ou que você merece receber, né? porque a sua wagenhomera competente está por trás de tudo isso antes de eu te explicar o que você está fazendo de errado e o que você precisa fazer para você poder ser vista como uma autoridade para você conseguir realizar os seus sonhos trabalhar em empregos, nos empregos que você merece ser tratada como você merece ser tratada eu vou te explicar o que que é a competente, né? die wagenhomene competente seria em alemão, vamos falar devagar die wagenhomene competente o Google traduziu como a sua competência percebida eu não sei se a gente fala desse jeito, né? mas eu vou traduzir como a nossa competência vista pelas pessoas como que, mesmo que a gente não seja, mas as pessoas têm uma ideia de como que a gente é porque eles veem essa a gente mostra essa imagem sem perceber, né? a sua, alô, noita, todo mundo aqui no Instagram chegando, parabéns, que ótimo ver vocês por aqui para eu poder explicar para vocês o que que isso se trata eu vou começar contando para vocês a história do violinista o nome dele é Joshua Bell gente, varre geschichte varre geschichte isso é uma ideia, é uma história real não foi inventado por mim, não depois você procura lá pelo Joshua Bell o Joshua Bell, ele é um violinista muito famoso e um dia, em 2008 eles fizeram um experiment né, um experimento onde esse famosíssimo violinista foi tocar numa estação de trem né, era oito da manhã era horário de pique, né, estava todo mundo correndo para o trabalho andando, então estava muita gente na rua esse famoso violinista ele se vestiu como um um Strassenmensch, né como uma pessoa de rua uma roupa toda velha, uma roupa toda feia se sentou lá no chão e começou a tocar Geiger o que que é Geiger? Geiger em alemão em português é em alemão é Geiger em português é violinista né, ele começou a tocar lá a Geiger dele e o pessoal passando lá ninguém observava esse violinista famoso ninguém olhava para ele ninguém dava atenção para ele um violinista famoso que toca nas obras e o bilhete dele custava na época não sei quanto é hoje custava na época 300 dólares e era zerado todo mundo comprava esgotava o bilhete dele eles fizeram esse experimento e de mil pessoas uma mulher o reconheceu mas o que que eu tô querendo dizer com tudo isso? olha a primeira coisa que você que a gente que a gente tem que observar é nessa história eu falo dessa história foi a um Gebo um Gebo em português a gente fala o meio ambiente né quando ele tá sentado no chão tocando todo feio todo rasgado ninguém dá atenção a partir do momento que ele vai tocar na ópera todo mundo vai lá assistir esse violinista as pessoas pagam 300 dólares pra poder assisti-lo tocar né por quê? porque ele tava na ópera tudo famoso tudo chique todo mundo bem vestido né então isso é a Wagenhomenecompetenz é o jeito como a pessoa te enxerga tipo ninguém deu valor a ele porque ele tava ali na rua jogado todo feio ninguém deu valor pra ele mas a partir do momento que ele foi pra pra ópera ele já já foi algo assim alguém que merece respeito que recebe 300 dólares né o que isso tem a ver com alemão já que vou chegar lá só fica comigo até o final que você vai entender onde que eu quero chegar isso é importante isso vai mudar a sua vida eu vivi uma história assim né uma mais ou menos assim é quando eu ainda falava um alemão muito quebrado muito feio uma pronúncia muito horrível mesmo eu 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 queria um emprego eu queria trabalhar eu não tinha conseguido trabalho nenhum ainda né eu queria trabalhar e uma colega brasileira ela me enviou pro chefe dela né que trabalhava com limpeza ela já que vai lá que ele vai te dar um emprego e eu eu sempre me vesti assim como eu me visto hoje né com a minha blusa eu coloco minhas botas eu tenho meu manto super chique né esse é o meu jeito de me vestir né eu não tipo como eu tô aqui agora eu não faço extra pra eu poder fazer live esse é o meu jeito de me vestir esse é o meu estilo né e desse jeito eu fui lá né peguei minha bolsa bonitinha né me maquiei assim cabelinho bonitinho essa sou eu e eu fui fui pra entrevista de emprego pra fazer faxina né quando eu cheguei lá eu não falei quase nada gente quase não abri minha boca pra falar aí aquele chefe ele me olhou ele falou assim é você ele olhou no papel né você que veio pra entrevista aqui eu falei eu falei sim foi eu fui recomendada pela minha colega a Fernanda aí ele você quer trabalhar com limpeza eu falei sim aí ele não faz isso não olha pra você você não pode trabalhar com limpeza olha você você já se imaginou você trabalhando na limpeza aí eu eu fiquei assim eu não falei nada eu fiquei muda aí ele não eu não vou te dar vai embora vai procurar um emprego que você merece coisa melhor gente ele me falou isso aí eu saí de lado eu falei olha fulana Fernanda ele não me deu não por causa disso sei lá quer dizer que eu passo como faxineira agora tu não por quê? porque tu foi toda chique? eu falei não Fernanda eu não fui toda chique eu fui como eu me visto tipo ele já tirou uma imagem minha que eu não combino com faxina né mesmo que o meu alemão ainda era muito quebrado né meu alemão tava foi mas eu sempre né depois eu comecei depois de um tempo né eu comecei a andar reta né ao invés de andar curvada assim eu comecei a andar reta eu olhava no olho da pessoa o medo já tinha desaparecido um pouco né de falar o alemão mas essa foi a minha a vaga nomenacompetence que ele tirou de mim né ele me viu assim com uma pessoa com uma pessoa mais autoritária que não tá ali pra fazer faxina né essa foi a ideia que ele teve eu não falei nada não abri nem minha boca né então o que eu quero te dizer com tudo isso que a vaga nomenacompetence a sua competência começou a te ver ela influencia muito no seu presente e no seu futuro já que isso tem a ver com o alemão calma já vou te explicar olha eu vou ter um outro experimento que fizeram também que foi é havia um semáforo né nesse semáforo a luz estava vermelha né a luz estava vermelha e eles colocaram lá um carro todo velho um carro todo jogado todo quebrado bem antigo mesmo e o carro esse carro velho quando a luz ficou verde ele ficou parado o que aconteceu o pessoal bi 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 é luz falos bi 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 né buzinaram pro cara sair de lá com esse carro velho aí tá bom no outro dia né eles colocaram um Porsche um carro lindo maravilhoso lá né carrão bonitão caríssimo aí estava a luz vermelha quando ficou verde o que aconteceu ninguém buzinou ninguém gritou foi stile silêncio por quê porque as pessoas viram ele como uma autoridade estão entendendo mesmo que talvez talvez o pessoal que tá no Porsche tá mais falido do que o outro que tá com o carro todo velho a gente não sabe talvez um tá mais endividado do que o outro mas as pessoas já veem as pessoas desse jeito porque a gente enxerga por mais que as pessoas tem gente que diz não, não é assim é assim né do jeito como você anda se você anda assim curvado as pessoas vão te ver de cima se você já levanta os ombros levanta o rosto e fala as pessoas já te veem no mesmo nível então isso é a sua pronúncia olha o que eu vou te falar que isso aqui é sério pois eu vivi isso eu já percebi quando você fala um alemão todo quebrado com uma pronúncia toda feia essa é a sua vaga enoma na competência é assim que as pessoas vão te ver como um carro velho que não merece o respeito que não merece bons empregos as pessoas vão te ver desse jeito gente é automático o ser humano ele não age as pessoas não fazem isso de propósito é automático a sua má pronúncia a sua falta de vocabulário você não entender quando a pessoa fala com você mesmo que você saiba tanta gramática mas na hora que você vai ouvir falar abrir a boca você fala este das das burke este alfidentiche 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 ich nicht verstehe ich nicht verstehe ich noch lerne ich deutsch lerne ich wohne ich in der Schweiz wohne ich in der Schweiz wohne sieben Jahre sieben Jahre ich in der Schweiz wohne aí a pessoa ela vai te ver assim se você fala um alemão todo quebrado assim elas vão te ver como um carro velho e o que vai acontecer você não vai conseguir melhores empregos você vai ficar na faxina que eu sei que gente faxina não é ruim eu sei que é um trabalho digno mas acontece que muitos alunos chegam comigo falando Jaque eu quero sair da faxina as minhas costas tão me matando a minha coluna tá quebrando Jaque a minha mão eu não aguento mais aquilo isso é uma escravidão tem que sair de um lado pro outro eu quero um trabalho mais digno onde eu fique lá onde eu consiga ter uma saudade ter mais tempo pra mim é isso que eu escuto muita gente chegando pra mim falar isso é por isso que eu sempre dou exemplo da faxina que eu também já estive na faxina eu sei que ali da faxina a gente não evolui a gente não cresce o nosso sonho cresce mas o nosso bolso não cresce então pra você ter mais respeito das pessoas pra você ter fazer com que as pessoas te vejam como uma autoridade como um Porsche né você tem que melhorar a sua audição você tem que melhorar a sua pronúncia você tem que melhorar o seu vocabulário tem gente que fala assim ah o jeito como eu tô vivendo com o meu alemão quebrado já tá bom dá pra sobreviver o que que vai acontecer as pessoas nunca vão te ver como uma autoridade as pessoas nunca vão te dar o respeito que você merece porque elas vão te ver como um carro velho e carro velho ninguém tá nem aí pra esse carro velho se você quer que você veja como um Porsche você precisa ser capaz de ouvir né esse era um defeito que eu tinha que quando as pessoas falavam em suíço ou alemão comigo eu me sentia mal porque eu não entendia e eu percebia que aquilo era uma fraqueza pra mim eu percebia que as pessoas a partir do momento que eu não entendia que eu não entendesse o Schweitzer Deutsch né o dialeto aquilo era uma fraqueza pra mim eu percebia isso que as pessoas me viam como um carro velho né o que que eu fiz eu preciso entender essa língua eu passei a ouvir 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 eu fui trabalhar em vendas pra eu ouvir o Schweitzer Deutsch quem tem marido em casa que fala o Schweitzer Deutsch graças a Deus fale aleluia obrigado meu Deus que você consegue aprender o Schweitzer Deutsch dentro da sua casa né mas eu tive que ir pra rua pra eu poder aprender o Schweitzer Deutsch e depois que eu comecei a entender a língua nossa eu me senti tão bem e eu via que quando as pessoas falavam comigo e ela falava falava e eu entendi e a pessoa ela olhava pra mim eu percebia que ela me olhava do mesmo olho sabe na mesma altura tipo não tava assim tava sempre na mesma altura eu tive essa sensação a mesma coisa no telefone né quando eu tô telefonando eu falo aí eu começava a falar né e eu vejo que as pessoas elas me tratam diferente quando eu falo alemão quando eu puxo às vezes eu puxo até o sotaque suíço né depende do que que eu tô me tratando né falando e eu vejo que as pessoas me tratam melhor por quê? porque elas do jeito como eu falo com a minha pronúncia entendendo muito bem eles passam a me ver como um Porsche então se você quer passar a se ver como um Porsche conseguir melhores empregos fazer com que as pessoas te vejam bem né e te tratem com o respeito que você merece você precisa melhorar a sua audição né pra você assim que a partir do momento que a pessoa falar com você você entender né e a sua pronúncia gente a sua pronúncia é o mais importante mesmo que você não tenha muito vocabulário a sua pronúncia define quem você é nossa meu Deus imagina você chegar chegar a algum lugar e falar Gute Morgen Gute Morgen Ich bin Jaqueline Spindlech Ich komme aus Brasil Ja Ich komme aus Brasil Ja Ja Mia Guts geht Ja Mia Guts geht Ja Mia Guts geht Am Wochenende Am Wochenende Am Wochenende não consigo nem falar errado mas gente Am Wochenende ich gehe ich gehe ins Kino ich gehe ins Kino und ich ja ich 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 jeden jeden tag ich 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 mache cor não é só uma coisa toda horrível né é muito difícil pra mim tentar falar errado mas mas é o que eu tô dizendo pra vocês pessoal quando a pessoa tá te ouvindo né ela fica irritada você falando errado falando com essa pronúncia feia eu não tô falando de sotaque você pode ter o seu sotaque você pode falar com o seu sotaque das kein problem das problem ist die aussprache o problema é a sua pronúncia a pronúncia vai fazer com que essa é a sua wagenomene competenz quando você fala com uma pronúncia bonita as pessoas te veem diferente principalmente se você vem do estrangeiro eles vão dizer uau caramba você é do brasil nossa você fala muito bem que pronúncia bonita nossa parabéns né olha só a gente sempre junto com os meus alunos né a gente sempre faz entrevistas né entrevistas não diálogos em alemão pra eu testar o conhecimento do meu aluno né e semana passada não essa semana a gente fez um diálogo com uma aluna ela não tem ainda um vocabulário muito bom né tem vocabulário bom mas não tem ainda falta alguns detalhes né e quando o meu marido terminou a conversa com ela eu falei assim e aí chato como é que foi ele falou assim ela fala muito bem a pronúncia é muito boa ela entendeu tudo que eu falei tá ótimo perfeito muito bem tô muito feliz com ela aí eu falei mas o que que ela precisa melhorar só algumas palavrinhas ficou faltando mas isso não tem nada a ver tá tudo ok ela nossa muito bem gostei demais tipo assim ele viu ela já com uma competência mais forte porque ela tem a minha aluna tem uma boa pronúncia ela falava muito com R de carioca né com R de rato acabou com isso ela fala com uma pronúncia bonita e ela entendeu tudo que eu falei de vez em quando eu não entendia mas ela perguntava e ela tava ali né a minha aluna ela tava assim ela tava assim falando ela não tava assim olha o ombro olha o meu ombro pra quem tá me ouvindo no podcast eu tô com o ombro curvado tá os meus ombros tão curvados pessoal que tá no podcast né então isso você já mostra uma fraqueza se você levanta os ombros e você fala Entschuldigung Ich lerne noch Deutsch Olha o tom Olha o tom Ich lerne noch Deutsch Können Sie das langsam reden bitte oder können Sie das langsam wiederholen bitte Olha o ombro o ombro levantou e a voz ela ficou mais forte mais autoritária você tem que mostrar que você é competente pessoal o mundo vai te ver do jeito como você se sente se você sabe que você tem uma fraqueza na pronúncia você vai se sentir fraca e o mundo vai te ver fraco se você sabe que você tem uma fraqueza no vocabulário você vai se sentir fraco e o mundo vai te ver assim também se você sabe que você não entende você vai se sentir fraco e o mundo vai te ver assim também o que que eu tenho que fazer já aqui pra pessoas pras pessoas me verem como um poxa um carro luxuoso que merece muito mais você precisa levantar os ombros treinar os seus ouvidos pra não ficar toda hora treine os seus ouvidos adquira vocabulário e melhore a sua pronúncia é nisso que eu foco no meu método tem aluno que sabe a gramática toda outro dia né na última live minha aluna falou assim Jaque eu aprendi tanta gramática do inglês que eu poderia dar aula mas pra falar eu não consigo não consigo entender então aprender gramática não vai fazer com que você tenha uma competência porque ninguém tá nem aí pra sua gramática até os nativos falam errado nem eles nem os nativos para de ficar aí querendo decorar a gramática que não é isso que vai fazer com que você tenha uma ótima competência né não é isso que vai fazer definir quem é você e qual respeito que você mostrar que você tem merece respeito ok pessoal essa é a mensagem de hoje você decide ou você quer ser um carro velho ser visto como um carro velho ou você quer ser visto como um Porsche um carro luxuoso caro que tem competência que tem autoridade né e assim as pessoas vão te tratar ok azul quem quer saber mais sobre o método Spendler acesse alemãopravida.com tudo junto e tudo pequenininho e vem ver o resultado que os meus alunos estão tendo né já que mas eu preciso de diploma eu preciso de certificado já que mas você já fala alemão primeiro foca em falar alemão primeiro foca em conseguir a sua independência a sua liberdade em melhorar a sua aprenda a falar direito aprenda a entender direito pronuncia vocabulário rico aí você vai procurar um certificado porque não adianta você ter um papel na mão que não vai te ajudar pra nada que na hora que você for abrir a boca você vai funcionar igual um carro velho né ok pessoal good azul tenha sempre em mente você consegue tudo o que você quer fale pra você e cháfe alas e cháfe alas outro dia uma aluna falou minha aluna falou que ela foi numa entrevista de emprego e ela tava com medo ela já que eu tava com medo tava tremendo mas eu lembrei quando você falou pra mim e cháfe alas e cháfe alas a já que eu falei isso pra mim e cháfe alas e cháfe alas eu entrei já que eles me adoraram ela tem o vocabulário ainda um pouco baixo mas a pronúncia dela é incrível dessa minha aluna ela entende tudo o vocabulário olha vem com o tempo você só tem que falar a pronúncia correta porque se você aprende errado você vai passar a sua vida inteira falando errado porque o seu cérebro não vai saber o que que tá errado o que que tá certo ele pensa que aquilo tá certo que foi aprendido daquele jeito por isso que muitos meus alunos eles não enxergam ainda os erros dele no início depois eles vão melhorando e aprendem a falar alemão direito ok? Azul a sua pronúncia define se você é um carro velho ou se você é um Porsche muito obrigada pela companhia de vocês se você achou esse conteúdo bom compartilha ele tá bom? envia pra uma amiga pra um amigo que vai que você acha que vai ajudá-lo ou que vai ajudá-la ok?